Bora lá Tô na meme Tô na meme Chega um ponto que é tanto na cabeça Tanta soma na vida só traz problemas São tanto já só me dá para tá na meme Tá mesmo, boy Tô na meme Yeah Vai dar Não tem as boi Não tem as boi Não tem as boi Não tem as boi Não tem problema Na meme Onda no meme Onda na meme Lomba na meme Ronda outono Pega vendi Conta vendi Compra verde já tá Não quer passar minha vida toda a circular E isso tem seguido sempre pela 2ª circular A alegria do Palhaço É um dia ver o Sir Kardec Que eu vou arrebentar e um dia vais me ver a ir pelo ar Se no fim do dia eu só conta a notas tá tudo good Se no fim do dia eu só conta a notas Tá tudo good Se no fim do dia eu só conta a notas tá tudo good Se no fim do dia eu só conta a notas tá tudo good Tá tudo good Mano, está tudo bem. Muitos problemas são tantos já só me dá para estar na Memo. Eu estou na Memo. Pensei, pensei, se tenta e foi tarde. Escapei da lei, troquei o azar. Passei, pensei, não vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, yeah. Pensei, pensei, se tenta e foi tarde. Pensei, pensei, se tenta e foi tarde. Mas olha, vamos dizer, em termos de sonoridade, isto até se houve bem. e não está mal escrito eu não desgosto da cena do Bubu honestamente, por acaso não desgosto mesmo é uma cena que se ouve bem não está tipo exagerado, eu acho não está exagerado mas acho que há sons que ele tem que estão mais melódicos, na minha opinião este aqui está um bocado, mas está ok mas está ok, muito bem